E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Thiagão da Cicida Games Galerinha, estamos aí de volta em Crash Wild Para mais uma sequência aí de um... Vamos fazer um gameplay hoje bem bacana Vamos jogar mais, vamos destruir castelo, tá? Muito tempo aí que eu não jogo, então a gente vai pedir também Tô com vontade de jogar, então vamos jogar aí, tá? Já peço o favor, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal E claro, aperta aqui o sininho pra não perder nenhum vídeo do canal, beleza galerinha? Então vamos detonar aí, tá? Esse jogo é uma febre aí no Facebook, no celular, no gmail, em todos os lugares Você imagina aí, o povo tá jogando esse jogo demais, tá? E eu também estou viciado, tá? Apesar de não jogar aqui no computador, fazer gameplay Mas muito tempo aí eu tô jogando assim Jogando em casa, jogando... Enfim, quando eu vou pro trabalho Então galera, vamos embora aí, vamos detonar Isso vai ser um jogaço, beleza? Vamos lá Vamos começar já a abrir baú aqui, ó A gente tem uns baúzinhos aqui, ó Opa Carta, mais ouro, beleza? Opa, beleza? Beleza? Ótimo Beleza? Mais baú Vamos lá Primeira coisa que eu faço é abrir baú, vamos lá Bacana, hein? Bacana, hein? Ó, hein? Ó, hein? Carta rara, desbloqueada Bacana, galera Valkyria O que é que é isso? Vamos conhecer a Valkyria, beleza É... Abri oito... Daqui a oito horas Mano, que louco Ahn... Beleza Antes de mais nada Aqui, ó Vamos ver aqui, ó Vamos ver o que a gente pode melhorar A gente tem 156 moedas, né? Vamos ver o que a gente pode melhorar Ó Acho que isso aqui não dá pra melhorar, não Ahn... Acho que não tem nenhum que a gente pode melhorar Nossa Coisa aqui bem bacana Ó, esse aqui dá pra melhorar, ó Vamos melhorar Bacana, hein? Show Aqui são as cartas que a gente pode ter, ó Deque de batalha, vamos lá Ahn... A gente pode sustentar aqui, ó Novo Detalhes Dano Ó, dano por segundo Bacana Ela tá... Ela é bem forte, hein? Pontos de vira alvos Velocidade média Alcança e beleza Quem eu vou substituir? Deixa eu ver Ahn... Aqui, ó Essa aqui, ó Vamos usar Beleza Bacana Bacana Deixa eu pensar aqui Eu acho que eu vou trocar essa aqui pra gente conhecer Por essa aqui Peraí Usar Bacana, vamos lá Detalhe, ela pode ser bem útil, vamos lá Então vamos batalhar, vamos batalhar, galera Vambora, hein? Vai, que joker Sete Vai, que joker Prec Beleza 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 Bacana! Bacana! Vamos lá! Bacana! Oh, droga! Bacana! 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 Bacana, vamo lá, vai vai! Vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Woohoo! Woohoo! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai Uhuuu, conseguimos hein galerinha, ah moleque! Boa! Mano, que louco! Beleza, vamos jogar mais uma hein, mais uma, dá tempo hein! Mano, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora! Nossa, não sei o nome de escada! Beleza, bato 3, bombardeiro, exército de esqueletos, vambora! Beleza, bato 3, bombardeiro, exército de esqueletos, vambora! Beleza! Oh, joga! Vou perder essa de novo, hein. Mano, foi difícil essa, hein. O cara tava mais forte que eu. Beleza, vamos lá. Vamos continuar. Vale. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Vai, vai. Tchau, tchau. Tchau. Vai, vai. Tá difícil, hein? Caraca. Vamos lá, vamos tentar de novo, hein, galera. Tá difícil, hein? Ali são sei lá o quê. Três. Beleza. Vai, vai, vai. 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 Vai, vai, vai. Mano, boa. Dois, três. Vai, vai. 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 2, 3, 2, 1,2, 3, 1, 2,32, 1 e a favor do lado dele! Podemos melhor pegar aqui! Legal isso pessoal! Ela ganhou um caminho! Vamos trabalhar no compound Пр他是 Fleet Zeeman! Baú da coroa. Faltam mais um pouquinho. Vamos lá, galera. Vamos insistir mesmo que a gente pegue, cara. A gente tá ganhando, cara. Tá ganhando carpa. Nem vi o nome do cara. Vamos lá. Vamos lá. Ah, tá. Vamos lá. Vamos lá. Vai, vai, vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai, vai, vai. Eu também, os caras tem mais armas mais fodas, ai não dá Vamos lá, mais uma Vamos lá, máximo Beleza Vamos lá, vamos lá Oh, droga Vai, vai, vai Vamos lá, vamos lá O que é isso? Acho que dá, hein? Oh! Ah não, não acabou não? Eu perdi! Eu perdi! Eu perdi! 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 Beleza! Beleza! Deixa eu ver aqui uma coisa, galera! Deixa eu trocar as cartas! Olha! Detalhes! Vamos analisar aqui! Vamos ver o que está acontecendo! Esse Globism... Olha aí! Detalhes! 120! 120! Beleza! Olha! Isso aqui é Cabana de Gobinds! Bacana! Bacana! Deixa eu ver! A gente está na Arena 2, é isso? Então... Vamos ver aqui! Nível 3! Detalhes! 55! É muito pouco! Detalhes! 29! 49! Bom! Esse aqui é bem forte, hein? Bacana! Deixa eu ver outro aqui! Dá para a gente utilizar! Caraca! Ponto de vida! 735! Bacana, hein? Vamos usar esse aqui! Acho que, de repente, dá para trocar pelo esqueleto aqui! Bacana! Vamos voltar aí, ó! Vamos ver os baús que a gente tem, ó! Não! Baús de tesouro! Vamos lá! Vamos lá! Vamos ver aqui, rapidinho, galera! Vamos lá! Vamos ver aqui, rapidinho, galera! Cartas! Beleza! Qualquer coisa! Não! Tá! Não vou fazer nada aqui! Vamos ver aqui, ó! Beleza! Vamos testar aí! Vamos ver, galera! Como vai ficar a sair! Como vai que eu vou sair! Última partida! Eu não sei o nome de cada Beleza Bacana Tá dando certo, hein, galera Vai, vai Vamos lá, vai Doi Quase, até tudo Vamos lá, hein, galera E aí Vamos aumentar agora Agora final, hein Ah 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 Vai, vai, vai Vai, vai Mano, muito bom hein Uhuuu Deu certo hein galera, melhoramos hein Caraca Sensacional hein galera, muito bom Ai, conseguimos hein Deu certo hein Então é isso aí galerinha O que a gente pode fazer Olha o baú da coroa, vamos abrir Caraca O que a gente ganhou Carta de recurso, bacana hein Olha, carta de gema Olha, mais um nível melhoria Olha Bacana hein Nossa Nossa Mano que do céu Muito bom Vamos já fazer de melhorias Vamos lá Melhorar Mais um hein galera Olha 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 Caraca, tá ficando bom hein Antes de mais nada, deixa eu ver se achei alguma carta aqui Ahn Deixa eu ver aqui Ela é 120, nossa essa aqui é muito boa, gostei dela Caraca Isso aqui é muito bom galera, gostei dessa aqui Olha Os globinhos também Uhuuu Nível 3 galera Olha Vamos lá, vamos melhorar aqui ó Os globinhos ó Dá pra melhorar bastante hein Bacana hein Bacana hein Vamos melhorar aí também ela Melhorar, vamos melhorar tudo, tudo, tudo Bacana É, acho que é só isso Caraca Beleza Deu certo hein A gente pode melhorar A gente pode melhorar Será que tirar pra 150 não tem como, beleza Então acho que é isso galerinha Fizemos aí ó Não, isso aqui eu não quero Acho que ficou bem, ó Nosso time ficou bem forte hein Deu pra pegar bem Deu pra pegar bem Então galerinha com isso eu vou ficando por aqui tá Quero muito agradecer aí por vocês estarem seguindo a gente aí Pelas visualizações, pelos comentários e pela batalha A gente perdeu uma porrada de batalha Mas conseguimos evoluir aí Conseguimos aí Chegar perto aí Porque acho que ficamos por uma aí né Perdemos uma a mais né Então com isso vai ficando por aqui galera Amanhã vai ter mais A gente vai fazer mais vídeos desse jogo aí Tentar fazer todo dia tá Não prometo que vai ser todo dia porque é muito jogo pra jogar Mas galerinha também de volta tá Amanhã vamos tentar fazer mais um vídeo Então muito obrigado mesmo por tudo Por tudo Você está aí seguindo a gente aí Curtindo nosso vídeo Peço que vocês continuem isso aí Fazendo isso pra ajudar o canal crescer tá Isso é muito importante E amanhã tamo de volta valeu Então muito obrigado mesmo Fiquem todos uma boa noite Até a próxima Tchau Tchau